Meu nome é Mônica Apoplavis e eu queria mostrar pra vocês hoje essa casa, que é a tal da casa suspensa aqui no Tamboré 1, em Alfa Vila, São Paulo. Vem comigo. Essa casa aqui, alguns arquitetos já comentaram comigo que ela lembra muito a Vila Savoá, na França. E, na verdade, ela lembra mesmo, quem conhece sabe. Aqui é o hall de entrada da casa. Dá uma olhada no tamanho dessa porta. A casa, ela é inteira lá em cima. Ela é uma casa térrea, só que ela fica completamente ali no piso de cima. Então, aqui é o hall de entrada. Aqui você tem acesso ao elevador social, ou pelas escadas, ou então por outro elevador, que é o elevador de serviço que tem lá atrás. E o detalhe é que esse elevador aqui é um elevador panorâmico. Bom, saindo aqui do elevador social, a gente sai no hall de entrada. Aí a gente tem aqui uma área, um átrio. Aqui do lado você pode fazer um lounge. Na verdade, você tem aqui mais de oito ambientes que isso aqui para o seu arquiteto é uma folha em branco. O cara vai pegar essa casa e ele vai deitar e enrolar nesse projeto, você pode ter certeza. Bom, já estou até com uns propés para colocar no pé, porque lá para cima não dá para subir sem. Essa garagem cabe em 18 carros. Tem três carregadores para carro elétrico. E essa área aqui, se você reparar, ela tem acesso ali ao living da casa, da sala. Então, qual é a ideia? De repente você tem um carro esportivo aí que você adora, você coloca ele como peça de decoração. Você vai colocar um elevador aqui, o elevador vai subir e vai deixar o teu carro exposto ali no living. Ele vai virar um objeto de decoração da sua sala. Bom, eu queria mostrar para vocês aqui, ainda na área de baixo da casa, a gente tem aqui dois vestiários masculino e feminino. Importantíssimo falar que essa casa, ela tem energia fotovoltaica, ela tem gerador, ela tem cisterna. Essa área aqui é uma área multiuso que você pode fazer o que você quiser. Lá em cima são quatro suítes e aqui tem uma suíte de hóspedes e mais uma suíte de funcionários. Ah, uma casa-terra com dois elevadores, aquele social que eu já mostrei e aquele ali na área de serviço que a gente sai dentro da cozinha. Eu queria mostrar uma coisa para vocês que ninguém mostra. A caixa d'água da casa. Essa caixa d'água, ela tem 20 mil litros. Ela não é a cisterna, tá? A cisterna está em outro lugar. E essa caixa, ela tem um abastecimento também por caminhão-pipa. Você pode fazer com o duto que foi colocado lá na entrada da casa. Então, foi tudo pensado aqui nessa casa, tá bom? Abastecimento com caminhão-pipa é muito mais em conta do que abastecimento pela rua. Essas plantas todas aqui que fazem a volta da casa já estavam plantadas quando eles começaram a construir. A casa tem essas caixas de somo aqui, ó. da JBL, né? Que, para quem conhece, sabe que isso aqui é muito legal para você dar uma festa, né? Elas ficam embutidas, estão em vários pontos aqui do jardim. Piscina, vocês estão vendo? Uma piscina aquecida com spa. Tem a parte de hidromassagem ali também. E agora nós vamos conhecer a parte de dentro da casa, que eu já gravei. E eu levei 40 segundos para cruzar de uma ponta até a outra da sala. Pode gravar, tá gravando? Aqui eu ia falar para você olhar que tem a palmeira e você tem a vista da piscina enquanto você está aqui cozinhando, lavando a louça, entendeu? O acabamento da casa ali é feito todinho em córion. Você pode perceber que a pia, ela foi esculpida. Inclusive aqui na válvula, olha, tem a pia. A válvula fica coberta também. Todo cuidado aqui de acabamento. Até a parte de calha úmida, você lavando e colocando seus pratos, seus talheres, ela também foi esculpida, né? A torneira multicomando, né? Monocomando, na verdade, que você já vai lavando tudo aqui. Então, assim, o mesmo acabamento de córion você tem na área gourmet, nos banheiros, em todos os lugares da casa, tá? A casa já vem com todo o projeto de marcenaria pronto. Tem bastante coisa ainda para finalizar, como eu falei, ainda tem tomadas para colocar no chão. E agora a gente chega aqui no living, que é um living para, acho que, dá uns oito, nove ambientes aqui. Olha lá. Aqui também o mesmo acabamento de córion, tá? Pia também esculpida da mesma forma, tá? E a parte de churrasqueira da casa, né? Com o trabalho de ripado no teto, com os LEDs. Isso aqui é a noite iluminado? Daqui a pouquinho vocês vão ver. Que lindo que fica! Olha, a casa, você pode perceber que a casa não tem parede, a casa é todinha de vidro aqui nessa área do living. Agora, o bacana é que, assim, é vidro, mas o projeto de paisagismo, ele foi tão bem planejado que você tem privacidade total aqui. Isso porque as plantas estão fechando ainda, né? Vai fechar mais ainda. No meio da casa, a gente tem mais três jardins de inverno. Ali as plantas já estão mais crescidas, mas aqui tem palmeiras que estão crescendo. Então, você imagina essa sala com as palmeiras aqui no meio, iluminadas, deixando um ambiente muito mais confortável e bonito. Eu vou ficar até meio aqui de lado, para que vocês vejam o tamanho do corredor das suítes. Aqui em cima a gente tem quatro suítes, todas com closet e com banheiro, óbvio. E olha o tamanho da suíte master, aquela lá no fundo. Não vai dar tempo de mostrar todos os quartos, nós vamos lá para a master. Mas antes da master, aqui é o home, com essas portas sanfonadas. Então, qual que é a jogada aqui? Você deixa tudo aberto, ou então você vai fechar as portas aqui, ó. Elas são sanfonadas na volta toda do home. E se você fechar, você vai assistir o seu vídeo, o seu filme com total privacidade. Aqui é a sala de home. Os ar-condicionados todos dutados na casa inteira. Automação na casa inteira, sistema de câmera na casa inteira. Tudo que você possa imaginar, tem nessa casa. Aqui, olha, que eu falei para vocês que dá para você subir o elevador. E o carro, ele vai sair aqui, ó. Lembra que eu comentei no começo do vídeo? É aqui que o carro vai subir. Aí você joga uns holofotes aqui, o teu carro vai virar uma decoração. No meio da sua sala. Vamos lá conhecer a suíte master da casa? Eu calculo mais de 150 metros nessa suíte. Assim que a gente entra aqui, a gente tem um roupeiro. Esse espaço aqui, ó, você vai colocar a tua cama de casal. Você pode colocar uma King Americana Master Plus que vai caber, né? Aqui a gente tem um escritório, que é um escritório privativo só para o casal. Aqui dá para o teu arquiteto bolar um monte de coisa, né? Dentro daquilo que você, dentro daquilo que você vive na sua vida, né? Colocar a tua vida dentro dessa suíte, porque ela é imensa. Aqui tem espaço de mais um closet. E aí a gente tem o banheiro senhora e o banheiro senhor. Vamos mostrar o banheiro senhora? Que ele tem uma banheira esculpida no Corian. Que eu nunca vi. Branquinho, tá vendo? É todinho em Corian, ó, todinho esculpido. É uma banheira que não foi uma banheira comprada, ela foi uma banheira esculpida. Então isso tem muita diferença. A parte de banheira aqui, a gente depois de ver uma banheira dessa, acho que tudo isso aqui é simples, mas é tudo no Corian. A parte de automação tá todinha pronta já. Só falta fazer a última ligação para ela funcionar. Esses dias mesmo já fica pronta. Queria que você reparasse na altura da porta, ela vai do chão até o teto. Não tem aquela divisória, é uma porta inteiriça. E aqui também, a casa todinha. Alguém deve ter falado por aí, né? Nossa, a casa não tem rodapé. Na verdade não é rodapé. Ela tem um rodapé aqui, ó, embutido na casa inteira, né? É super moderno. Tem bem a linha contemporânea que a casa carrega. Aí estamos pegando um pouquinho aqui ainda do pôr de sol, né? Que o sol tá baixando. Aqui na varanda da casa, o piso da casa é travertino na vuna. E aqui, ó, isso aqui é um ralo, viu? Olha como o ralo também mudou, gente. Isso aqui é tudo um ralo. Provavelmente vai uma pecinha ainda aqui, né? Mas isso aqui é um ralo embutido, tá bom? Invisível. E aqui é o seguinte. Os brizes, você fecha completamente ou mantém aberto. Isso altera a fachada da casa. Quem olha lá de fora vai ver só a parte de vidro. Ou se você fechar aqui os brizes, olha, você tem a alteração da fachada de madeira. Eu acho muito legal. Por isso que os brizes são tão usados hoje em dia, né? Eles são super versáteis. Eu queria mostrar pra vocês o lavabo que faltou mostrar. Grande, um lavabo bem, bem grande. E aqui, olha, a gente tem uma passagem. Então, você tá nos quartos, você não quer passar pela área social. Você tem uma passagem aqui que você sai na parte da cozinha, né? A gente chama de área, uma passagem mais íntima, né? Com armários. E aqui, a lavanderia da casa tá lá embaixo. Só que aqui você tem um apoio de lavanderia. Cai alguma coisa no chão, você vai lavar um pano de última hora, é aqui que você vai fazer. Porque a lavanderia da casa, ela tá lá embaixo, não tá aqui. E aqui você sai na cozinha de novo. Elevador de serviço. E assim vai. A casa é um tour, né? A casa sozinha é um tour. Olha, você conseguiu pegar essa palmeira? Olha essa palmeira, que coisa mais linda. E aí a gente tem o jardim vertical aqui também. Ali do outro lado também a gente tem uma goiabeira que já era do terreno, que eles também aproveitaram. Então é muito legal que eles aproveitaram as plantas que já estavam aqui, né? E como eu já disse, o paisagismo fechou toda a casa. Então você tem privacidade total. Lembrando que aqui no Tamboré 1 é obrigatória a distância do muro até a casa de 3 metros. E do muro até outra casa, mais 3 metros. Então você tá 6 metros longe do seu vizinho. E isso só os tamborés vão proporcionar pra você. Privacidade. Eu já falei, né? Que aí tem o spa e também tem a hidro. A piscina é aquecida. E a casa tem célula fotovoltaica. Então praticamente você não vai pagar conta de luz. Enfim, essa é uma casa à venda no Tamboré 1, com 2 mil metros de construção. Ela tá saindo por 22 milhões de reais. E se você gostou, me chama que eu te trago aqui pra você conhecer pessoalmente. E dá um curtir aí. Compartilha, porque esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E eu quero que vocês divulguem por aí. Me ajuda. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí